Entre os dias 22 a 24 de setembro, a Academia Brasileira de Ciências realizou o Simpósio Internacional sobre Excelência na Educação Superior, com o objetivo de discutir a presente situação e formas de aprimoramento da qualidade do ensino superior brasileiro. Em entrevista exclusiva durante o evento, o vice-reitor para estudos de graduação e pesquisa do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Celso Hirata, compartilhou com a ABC suas opiniões sobre o tema. Qual o papel dos institutos tecnológicos no estímulo ao empreendedorismo digital, formação de startups, novas mídias e etc? Na parte de empreendedorismo, o ideal seria que a escola pudesse apoiar essas iniciativas. Ela pudesse, de uma certa forma, também trazer os investidores para essas iniciativas. A gente sabe que vários dos nossos alunos têm esse perfil de criar negócios. Então, muitas vezes, ele não encontra, muitas vezes, os mecanismos adequados na universidade. Então, ele vai por conta. E, obviamente, você estar em um setor muito competitivo, está tão difícil, está a chance de fracasso. Se você não tiver um apoio adequado, é muito maior. Se você tiver um apoio correto, às vezes, até trazer os parceiros corretos, então você tem uma chance de sucesso maior. O senhor acredita que o potencial brasileiro para a geração desses tipos de empreendimentos esteja subaproveitado? Eu tenho certeza que está subaproveitado. Essa é uma área, talvez, que não precisa de muito... não tem um alto custo de entrada. Basta, talvez não é só basta, mas você tem que ter uma boa ideia, tem que saber exatamente o conhecimento tecnológico está suficiente para fazer essas implementações. E, obviamente, tem que saber, obviamente, negociar essas ideias. Isso poderia ocorrer, talvez, em uma escala muito maior. Eu acho que em todas as áreas, em todas as universidades, ou mesmo em outras, não precisa ser uma universidade de ponta, poderia ser um instituto federal, por exemplo. Então, isso poderia acontecer, eu acho, tá, e agora nós precisamos estar melhor organizados para que isso pudesse acontecer. Existe uma divisão entre as chamadas ciências exatas e as humanas? Como as ciências humanas podem contribuir para os mercados modernos? Eu acho que essa diferença é decorrente, um pouco, está do mercado, da necessidade, vamos dizer assim, do momento. E, de certa forma, ela foi ocasionada até pela estrutura, tá, como essas áreas se organizam, tá, elas não têm muita conversa ou muitas interações entre as áreas. Para fazer inovação hoje, tá, você precisa ter, tá, viabilidade científica da sua ideia, tá, você tem que ter viabilidade econômica do processo de fabricação, o que seja, né, e você tem que ter também desejabilidade, ou seja, alguém precisa querer essa inovação. Essa desejabilidade, tá, é, não é fácil, tá, não é o pessoal, tá, das ciências exatas, tá, que vão determinar isso. Essa é uma questão que envolve, tá, comportamentos, é, a necessidade de compreender, tá, as pessoas, grupos de pessoas, então, é, obviamente, tá, a necessidade também de ter um conhecimento, tá, de outras áreas, como as artes, a parte de ciências humanas e por aí vai. O fato de você ter produtos vencedores, tá, às vezes, tá, extrapola simplesmente uma necessidade econômica e funcional. O que é o ITA hoje? Quais os seus pontos fortes e fracos, seus principais desafios e de que modo a instituição planeja superá-los? O ITA é uma escola diferenciada, tá, e ela é uma escola diferenciada pelos seus alunos. Nós trouxemos professores do MIT, tá, para a escola, tá, e uma das coisas que eles ficaram impressionados foi, foi exatamente a qualidade dos nossos alunos. Pra você ter uma ideia, tá, eles entenderam que a qualidade do nosso aluno de graduação é melhor, tá, do que o aluno do MIT. Agora, o MIT é uma escola que prepara melhor os seus alunos, tá, para os desafios profissionais, tá. Então, a gente, de uma certa forma, nós estamos perdendo oportunidade. O país, tá, como obrigação, perde uma oportunidade de desenvolver seus profissionais de uma maneira melhor. Porque se tiver talentos, tá, bem formados, tá, o potencial de retorno é muito maior. Não só isso, tá, eu acho que é uma questão que a gente faz muito mal nas áreas da engenharia, tá, e a gente não cria inspiração para esses alunos. Nós temos que dar, vamos dizer assim, deixá-los motivados e inspirados para os grandes desafios do país. Eu acho que isso a gente podia fazer melhor, tá, e eu acho que isso exige um pouco de mudança também da escola, tá, e isso que nós estamos tentando fazer lá na expansão do ITAM. Legenda Adriana Zanotto